Como professor e como executante, depois para acompanhar... Eu era mais executante, chamava-me professor, mas eu acho que era mais executante do que professor, eu não tinha, ou seja, eram raras as situações em que eu chegava ao cantor e dizia, canta mais assim, para já eu não sei cantar, não é? Mas sabes como é que se canta, como é que se tem que cantar? Mas não tinha muito espaço para isso, porque estava sempre com um professor de canto e eu acompanhava, e era, pronto, e acompanhava nas aulas, também às vezes acompanhava na atuação. E isso dava-me bastante gozo. Então, mas quer dizer, achas que neste momento não há matéria-prima, não há gente suficiente, ou pelo menos da maneira como são feitos esses concursos para os jovens se iludirem muito com esse tipo de programas? Isso é um perigo, é um perigo muito grande, porque aquilo está tudo feito de uma forma em que é petecível participar no programa, por isso é que eles têm tantos concorrentes, não é? E é prometido, entre aspas, uma espécie de uma carreira consolidada. Chegares ao primeiro lugar num programa de talentos, um programa de talentos que tem 12 programas, em três meses és um artista nacional. Isto não acontece, nunca? Nunca, por isso é. Nunca. Basta ir à internet e ver quem é que ficou em primeiro lugar nos programas todos, quem é que tem carreiras. Todos eles, se calhar, participam em música, ou têm discos gravados, ou fazem coros, ou gravações. Não tem, não são... Mas nem todos trabalharam o suficiente, se calhar, para poder... Não, é muito rápido, em três meses não... Por acaso, ficaste com uma pessoa que vem ou sai de um concurso, e que para mim tem uma qualidade diferente e muito boa, e gosto muito da Sara Tavares. Pois é. Ela saiu de um concurso desse. Dos primeiros. Mas também, se tivesse cantado só a música do Whitney Houston... Pois não, não... Sim, sim. Ou, pronto, depois teve a sorte de ser convidada para o Festival da Canção, mesmo se tivesse parado aí, se não tivesse trabalhado mais, é isso que eu estou a dizer. Ela criou o trabalho e criou a identidade. É o chamar a música e criou a identidade. E criou a identidade. Furtíssima, fortíssima. Nós ouvimos a Sara Tavares e sabemos quem é que lá está. Pois, claro. Isso foi porque ela trabalhou a seguir. Isso tem a ver com a nossa conversa para trás, que não chega só o talento. Lá está, lá está. Não chega só a cantar a Whitney Houston, não é? Sim, sim, sim. É preciso outro tipo de trabalho que é importante. E é preciso tempo também. Sim. Não é rápido isto, a música não é rápida. Não é rápida. E o caminho da música hoje em dia, há pouco antes de começarmos esta conversa, estamos a falar que, felizmente, nesta altura, as pessoas começam a aderir mais aos artistas nacionais e ao que é feito cá. É verdade. Até em termos de músicas cantadas em português e para aí fora. Pois é. Há um leque já cada vez maior. Estamos a passar uma boa fase. Mas os caminhos da música e da cultura, através da música, continuam a não ser nada fáceis. Para quem faz? Para quem é músico, para quem é autor e para quem é escutante. Não, é uma aventura. É uma aventura permanente. É uma aventura permanente. Eu nem sei como é que é possível, sinceramente. É preciso ter ali uma pessoa que queira ser músico. Tem que ter um bocadinho de coragem, inconsciência. Um bocadinho de inconsciência. E há muitos músicos que são suficientemente conscientes para perceber que eu não quero ser músico. Prefiro não ser músico. E abandonam. Eu, por acaso, conheço quem tenha mais ou menos essa abordagem. Apesar de deixar sempre uma... Pois há uma coisa que é o chamado bichinho da música. É. Não sai. Fica lá sempre. Fica lá sempre. Não sai. Não desaparece. Fica lá sempre. E depois... E eu até tenho participado com bastantes alguns que são advogados e políticos até. Que gostariam de ter sido músicos, mas não foram por algumas questões. Mas... E pronto. E fica lá sempre o bichinho da música. Tem jeito. Mas como não têm tempo para praticar, acabam por ser uns músicos assim mais ou menos. Não muito especializados. Mas têm muito prazer a tocar e a cantar. Mas tem piada sobre isso. A sensação que eu tenho é que mesmo as pessoas que estão dentro do meio, quando eu digo que estão dentro do meio, têm uma casa de espetáculos ou têm qualquer coisa, acham sempre que, já para não falar no público em geral, há muita gente que tem a sensação que quem caiu ali a cantar dentro daquela banda, ou a tocar guitarra, ou a tocar piano, ou o que for, é um sortudo, porque está ali a divertir-se e tal, aquilo nem dá trabalho nenhum. Pois não. Nem teve trabalho, não é? Nem teve trabalho, não é? Quando nós, quando vamos ver, dá muito trabalho e tem que se procurar muito. É. Pois. Nós vimos o Ruba Nalves a tocar num barzinho pequenino, que é um privilégio quando eu consigo me cruzar com o Ruba Nalves num sítio pequenino. Obrigado. Põe-se o piano muito mais perto e é muito bom, como nos palcos grandes, com o Rui Veloso e por aí fora. E, portanto, têm que se fazer os trabalhos todos? Sim, isso... Faz parte, é o trabalho. A chegar. Eu também tenho muito gosto a fazer, não é? Não vou tocar... Se me viste tocar num bar, se me apanhas a tocar num bar, é porque é um projeto que eu gosto mesmo de fazer o que estou lá a fazer. Nem sempre foi assim, não é? Nem sempre estive a tocar com o Rui Veloso, não é? Claro. Tive que andar a tocar, se calhar, em bar, em projetos que, pronto, não tinha assim tanta piada. E, pronto, agora já consigo ter uma seleção. Mas é uma... Eu percebo... Dá muito trabalho e as pessoas às vezes percebem. Entendem que um músico é um conjunto de uma sorte, de um talentoso, de um raio que veio do céu e que transformou a pessoa e que tem jeito e não teve trabalho nenhum. Isso é a mesma coisa, por exemplo, aquele episódio que o Picasso faz assim um traço e vindo aquilo por milhões de dólares. Ou seja, aquele traço representa as horas todas que ele teve no ateliê a desenhar, a desenhar, a desenhar. Eu, se calhar, faço... Pronto, não me estou a comprar o Picasso, não é? Mas faço eu ou outro músico qualquer, não é? Está ali num bar, naquele momento está a ganhar pouco, mas não é um sortudo. Ele teve horas e horas a praticar o instrumento. Tu não podes passar um dia, quando eu digo passar um dia, entre aspas, mas todos os dias, entre aspas, tens que praticar. Tens que estudar, tens que para ir fora, porque senão perdes capacidades, não é? Tens o dia todo. Qualquer músico. Sim, sim. Pronto. Eu sei que... E depois, no meio disto tudo, no meio musical desta dificuldade, depois há outras coisas que são boas. Pelo que eu sei, há um projeto, para além dos teus projetos a solo, há um projeto que tens algum carinho, que é o Escolmo. E que são três amigos, ao fim e ao cabo. Exatamente. No fundo é isso. São três amigos. Só não conheço o Miguel, de resto o Carlos Miguel. O Carlos Miguel também conhece, claro. E é engraçado, porque quando vos sois se tocar, já a ouvi duas ou três vezes ao vivo e perto, lá está, numa sala pequenina, e aí está o outro lado da música, eu acho que se nota que vocês se conhecem e que são amigos. É, é interessante. Mas vocês não notam isso quando estão a tocar? Não, existe uma empatia muito grande entre os três. Quando tocamos, aquilo naturalmente sai logo bem e temos prazer naquilo que estamos a ouvir. E temos prazer com quem estamos a tocar. Isso surgiu por questões profissionais. Começou a acontecer muitas coincidências de estarmos sempre os três a tocar. E depois surgiu a ideia. Então é se fizéssemos uma coisa nossa. Em vez de estar sempre a acompanhar outros, vamos fazer uma coisa nossa, um projeto nosso. Então apareceu esse trio, um trio de jazz, de música original, e que dá-nos prazer de tocar. É um jazz próprio, não é? É um jazz próprio, sim. Não é comparável. Mas já temos assim alguns seguidores, alguns públicos. Já, já. Eu sou deles. Obrigado. Confesso. Um público. Exato. Não, é porque depois também há aquela tendência a catalogar um bocadinho o que as pessoas fazem. Eu li qualquer coisa sobre o teu trabalho súbito, que foi em 2008. Aham, sim. Eu li qualquer coisa onde há ali umas comparações com, se calhar, com pianistas que são referências para ti, o Keith Jarrett, por exemplo. Pois, pois. Espetável. Mas na tua opinião, sim, gostas do Keith Jarrett. Muito. Certo? Pronto. Também gosto. Mas na música e a partir de determinada altura, quando a pessoa cria as suas próprias peças, a comparação faz assim tanto sentido? Pois. Quer dizer, isso na parte dos críticos e a comparação das pessoas. Eu acho que há sempre uma necessidade da pessoa dizer assim, ok, eu estou a ouvir isto, isto não pode ser só isto, tem que ser isto parecido com alguma coisa. Tem que se comparar sempre. Ok. E pôr em catálogo, não é? Ok. Eu vou arrumar isto de onde? Aqui em que partilheira? Tenho que arranjar aqui um sítio. Não vou pôr isto na música clássica, mas também não vou pôr isto no blues. Onde é que fica? O jazzo, o jazzo o quê? Pronto. Então há essa necessidade. Se ficar no lado do Keith Jarrett não é mal. Ok. Eu venho aqui lá do Keith Jarrett, porque o Keith Jarrett e o Brett Maldóff fica aqui. Um dos temas dos como mais antigos, bem, eu estou a dizer mais antigo porque é dos primeiros que eu ouvi, que se chama cansaço, foi genérico de qualquer coisa. Não, isso foi o Pulguita. Ah? É, mas é do mesmo CD. É do mesmo CD? É, é. Foi genérico. O cansaço foi cantado pela Maira Andrade. Ah. O cansaço, exatamente. O Pulguita, que é o primeiro tema do CD de Colna, passou num genérico de uma novela. Eles contactaram-nos numa novela da SIC e perguntaram-se se podia ser. Não foi genérico, foi música, acompanhou uma personagem. Não foi genérico. Ah, acompanhou uma personagem. Uma personagem. Mas passou muito, 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 muito. Esses dois temas são um bom exemplo de temas. Música acessível. Não. Não, não era isso que eu ia dizer. São dois bons exemplos de temas que nós, ao ouvirmos, reconhecemos, isto pode ser coluna. Ah, quer dizer. Pois é. Na minha opinião. Sim, sim, sim. Eu percebo o que estás a dizer. Compreendo o que estás a dizer. E eu acho que isso não é comparável a nada. Na minha opinião, outra vez. Claro, claro, claro. E devemos agarrar isso, quando isso acontece, devemos agarrar isso, unhas e dentes, e replicar essa situação. A meu ver. Uma coisa rara. Quando fizeste, sim, sim. E difícil de chegar lá. Pois, pois. Acho eu. Sim, sim. Quando saiu o álbum de súbito, acho que li aqui uma coisa que eu acho que foste tu que disseste. É. Que o álbum, súbito, em 2008, simboliza as mudanças que me acontecem de forma contínua. e me transforma continuamente. É uma homenagem ao tempo, uma reconciliação. Boa. Pois tu que disseste. Estava a inspirar. Isto é uma reconciliação com o quê? Esse álbum foi um pós-momento mais de stress, em termos... da minha vida. E isso depois passa tudo para a música, não é? Eu lembro-me, antes de 2008, que tinha algumas gravações de alguns possíveis discos que ia fazer. e quando os ouço, noto o stress na música. Ou seja, eu estava a passar por fases de mais stress e aquilo depois passa na música. E eu aí, nesse álbum, disse que é todo improvisado. Não são composições próprias. E apareceu por acaso. Por isso é que eu também falo dessa questão de reconciliação com o tempo. Apareceu por acaso. E normalmente as grandes mudanças na nossa vida, até nem somos nós que as provocamos, são as coisas que nos acontecem. E isso aconteceu-me. Eu fui convidado para tocar dois dias no bar da barraca, que tem lá um piano vertical. E eu falei com um amigo meu, que é o Sassá, o técnico de som. E ele apareceu, ele levou uns micros e gravou. Mas não era para ser num disco. E eu depois ouvi aquilo. E aquela sensação que eu tinha ouvido nos outros maquetes, nos outros discos que eu queria gravar, não havia nesse álbum, nessa gravação. Não havia stress. Havia calma. E eu disse, pá, que fixe. E depois ouvi duas vezes, três vezes no carro. E estava cada vez a cortar mais. Então, insiste se fosse um disco. Pensei. Então, pronto. E assim surgiu o súbito. Subitamente surgiu o súbito. O conteúdo do súbito é música 100% improvisada. Sim. Nesses tais dois espetáculos, retirado desses tais dois espetáculos. Sim, sim. Depois escolhi as melhores. Na barraca. Sim. É um disco especial. Entretanto, li também, lembrei-me agora, o Eber Marques, que é o líder e o vocalista dos H&B, que ainda era mais ou menos miúdo, não é? Exato. E que apanhaste qualquer gravação dele. É, sim, sim. Eu, entretanto, criei a editora Escutar. Ah, tem a ver com a editora. Tem a ver com isso. Porque, de uma forma, tinha uma muita necessidade, dá para reparar que estou sempre a inventar coisas, não é? E a criar projetos. E não tinha muita forma de o escoar para outras editoras, porque eles não queriam editar. Então eu criei uma própria editora, juntamente com a minha mulher, e temos feito as edições todas, não é? que passam por ali. Uma delas foi um rapaz, na altura, tinha 17 anos, uma coisa assim de género, muito novo, e que enviou uma cassete através da tia dele, que passou para a mãe da minha mulher e que depois chegou ao nosso, de uma maquete das músicas do Weber Marcos. E quando ouvi aquilo, disse, isto é espetacular. Então liguei para ele. Em que termos é que era espetacular? Em que termos? Sim. É espetacular, é uma música muito boa, inspirada. É um rapaz inspirado. Um compositor inspirado. Compositor e músico. A gravação que estávamos a ouvir até nem eram músicas próprias, eram versões. E era muito inspirado. A forma como ele estava a tocar, e não dava para passar despercebido. E a lógica que ele enviou a cassete era se podia gravar alguma coisa na nossa editora, ou comigo, no fundo. E eu acedi logo, disse que sim, claro. E acabaste por produzir alguma coisa? Sim, produzi. Dois discos, do Weber. Ah, do Weber? Do Weber. Não dos H&B? Não existia o H&B, não. Não existia ainda. Aliás, H&B veio, surgiu, da banda que eu queria para este disco. Pois, segundo o Rezóns Crónicas, o baterista, o Joel, é que até insistiu mais para eles se juntarem como banda. Eram eles todos, menos o Fred. O Daniel Lima, todos eles participaram nestas produções. Daniel Lima, o X, o Mojol X. Porque, entretanto, há aí muita gente que aparece na música a tocar bem, inspirado, que vem daquelas condições que encontram, quando são mais jovens, nas igrejas. Sim, sim. Sim, o projeto do Weber era, diz que fizemos isso, é Igreja Evangélica, exatamente. Que dá condições que, se calhar, muitas das vezes os jovens não conseguem. É um mistério. Eu não sei bem ao certo. A quantidade de músicos bons e profissionais que surgem das igrejas evangélicas é bastante. É muito grande. Tocam bem. E não há, assim, nenhuma explicação... Eu acho que é isso que estava a dizer, não é? Há condições. Têm as baterias montadas, têm as guitarras montadas, todos os domingos... E há formação também? Há formação. Tu conheces essas igrejas? Conheço, conheço, conheço. E frequento. Ah, e frequenta. Sim, sim. E frequento. E é isso. Há condições. Não há uma formação, não há escolas de música. Não. A escola de música é palco. Pois, porque todos os fins de semana há música, não é? Sim, sim. Nesses sítios. Então, há muitos bons músicos. É surgido aí. Abreira-te o percurso, desde essa altura até agora, dos HMB, no panorama nacional. Fico super satisfeito. Muito satisfeito. Fico satisfeito porque presenciei o início. O antes do HMB, não é? Sim, mas não. Ainda me lembro do Weber que falava. Eu não disse isso. Ah, então, diz isso. Não, eu digo isso. Sim, mas também não. Mas, no panorama e nas dificuldades que sabemos que existem, os HMB tiveram uma ascensão Sim, nos últimos dois anos. Que não é normal. É verdade, é verdade. Isso deve-se a quê? Isso foi uma coisa que eu, quando ouvi o Weber, percebi logo que isto vai acontecer, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Este tipo aqui, quando crescer, vai ser um dos catores principais do nosso país. Tem a ver com o que é oferecido às pessoas, não é? É, a música é muito boa. Ainda há essa comparação, não é? A qualidade ainda vence. Claro, claro. Não é? Não é só a oportunidade. Por isso é que nós próprios, como músicos executantes, e tu dizias no início da entrevista que aqui no Backline entrevistas de pessoas, músicos que acompanham os artistas, não é? Eu discordo um bocadinho com isso. Eu acho que os artistas também são músicos e nós também somos artistas ao acompanhar. Eu sei, mas aqui... Mas eu sei que é assim que se diz, não é? É assim que se diz no nosso meio. Sim, e depois não é só isso. É que normalmente quando há uma banda, ou quando há... Mesmo o Zagambi, que é uma banda de raiz com amigos que vêm de trás, conforme estavas a explicar... Há uma pessoa que se destaca. Há uma pessoa que se destaca. Normalmente é o cantor, não é? É o cantor. É assim que os costumam chamar, os cantores. Estás a tocar no Rui Veloso, se alguém fala, é o Rui Veloso. É o cantor. Pronto. O cantor brasileiro, o vocalista. Tens bom relacionamento com os cantores todos que acompanhaste na vida? Sempre. Sempre? Mas não haja nenhum assim que tenha ficado chateado ou nada. Não, quando dificultaram a vida. Podes dizer, não diga-lhes quem. Não, não. Não, nunca houve ninguém que tivesse... No início houve um projeto que entrei e depois saí e fiquei assim um bocadinho magoado. Mas foi muito no início. Ora, quando vim de Barcelona, exatamente, estávamos a esquecer desse projeto. É de um cantor muito conhecido. Mas depois já falámos depois disso. Ah, pronto. É, já. Eu também estava um bocado verde na altura. Não tinha ainda aquela estaleca profissional que é necessário ter. Muita coisa, não é? É preciso estar em contacto, ter um carro, ter um teclado, ir para uns sítios e combinar, estar a horas. Ter uma agenda, não é? Exatamente. Sim, sim. No teu caso, então. Esta estaleca, quando comecei, ainda não tinha bem. Fui aprendendo ao longo dos tempos. Mas é essa distinção que eu gostava de dizer, eu não gosto muito, acho que é um bocadinho... não é muito correta a chamada. Essa distinção dos artistas e os outros. Não, são todos artistas. Os falam e os outros normalmente não têm tanta voz ativa para aparecer e para falar e dizer de sua justiça e explicar o trabalho que têm tido. Exatamente. Para isso é que o backline agora também é tão necessário, não é? Agora, mais recentemente, para além do Rui Veloso e do Escolmo, que é o tal projeto que nós sabemos que é, tens feito mais uma série de coisas, como por exemplo a Carminho. Sim. Entras no mundo do fado. Eu gosto do mundo do fado. O fado está em alta. Está em alta, está em grande ascensão. E muitos músicos, inclusive músicos de jazz, que tocam com cantores de fado. O jazz continua a ser, nos dias de hoje, uma atividade paralela? Nunca abandonas, quer dizer, faz-te falta. Sim. Não sei se é bem o jazz. É música improvisada, sim. Improvisada. Sim, música improvisada é o que eu mais gosto. Não és de tocar estándares. Pois, pois. Por isso é que não estou no catálogo lá dos pianistas de jazz. Como a parte da composição é muito forte, aquilo sai sempre de músicas minhas, então eu acabo de fazer trios e projetos em que a autoria está muito evidente. Ou a improvisação. É uma coisa que eu acompanho sempre, em paralelo com a atividade profissional de acompanhar os cantores nos palcos, que é o que me traz rendimento. Na realidade. Na realidade é isso. E os aulas também ajudam. Sim, também ajudam. O que é que, nos projetos que hoje em dia acompanhas, aproveito para dizer que relativamente à Carminho, aquela participação que fizeram naquele concerto de... Dos fogos, dos drogons. Aquilo foi forte. Foi bastante forte. Foi forte. Os concertos com a Carminho são intensivos ou não? Foi forte e acabo por estar a tocar um instrumento que não é aquilo que eu toco. Não é habitual, sim. Que é o acordeão. Sim, tenho gostado muito de tocar com a Carminho. Ela canta muito bem mesmo. Muito bem. E é um privilégio estar num palco ao mesmo tempo que ela. Dos projetos que participas agora, qual é o projeto que te dá mais liberdade? Ah, ok. Liberdade? Sim. Em termos de execução do piano. Então, é os colo. Mas não era esse tipo de projeto que eu me estava a referir. Estou a dizer que... Já percebi que não tens nada contra a música que chega a mais gente. Não, nada. De resto, a música para avançar e todos os intervenientes na música têm que chegar às pessoas, porque se não passarem nada, se não passarem emoção, se não passarem alegria, se não passarem todas as coisas que a música transporta... E o meu objetivo quando faço música menos comercial é que chegue mesmo às pessoas. Eu não faço de propósito para não chegar. É exatamente o oposto. O meu objetivo é chegar mais às pessoas possível. E eu, na minha opinião, acho que tem todas as condições. A música instrumental é que é um bocadinho menos... Acho que as pessoas não estão muito habituadas a ouvir uma música que não tenham um cantor. Às vezes ficam sem ouvir. Então, e agora? Ninguém canta. Pronto. Há um hábito. Há um hábito que... Será por isso que o vosso último trabalho do Como tem a participação da Luísa Sobral e da... Da Elisa Rodrigues. Luísa Rodrigues. E da Ana Bacalhau. E da Ana Bacalhau. Exatamente. Como é que isso surgiu? Mas, curiosamente, o instrumental, no caso de Colmo, continua a ser muito forte. Sim, eu sei. Mas foi. Quisemos experimentar fazer neste segundo álbum, que fizemos, uma junção do trio de jazz, mas convidando cantoras a estarem presentes. E o resultado é muito interessante. Quem não o conhece, pesquise, porque é interessante ver estas cantoras a cantar connosco. Eu, como te disse, há pouco ouvi essa reprodução ao vivo no Oto. Não sei se voltaram a fazer ao vivo com as cantoras. Eu, pelo menos, não assisti. Mas, outra vez, na minha opinião, acho que era o que estava a dizer. Sim. A música que está nos como, e que foi feita agora, até talvez mais recentemente, não sei, tem grandes possibilidades, quanto a mim, de puxar as pessoas a ouvir uma coisa mais... Portanto, não ser difícil, não ser elitista. Claro. Não faz sentido a música ser elitista. Pois não, claro. Não faz. Não faz. Para mim, não faz. Mas, também, se naturalmente tivéssemos um gosto mais elitista, os músicos que fazem Colmo, a música ia ser mais elitista ainda. Claro. Tem tudo a ver com o gosto e do percurso que tanto eu, o Carlos Miguel e o Miguel Amado fazemos, somos músicos de jazz, mas que acompanham muitos cantores na música da área de música pop. E isso tudo influencia. E ficamos ali numa fusão, não é? Numa fusão de música jazz, eu acho que com qualidade, mas também acessível para as pessoas. Por exemplo, se eu der a um aluno que quer começar a ouvir música jazz, que seja português, que dê para ir ver, eu sugiro o Colmo também, porque faço parte, não é? Mas sugiro, porque acho que é um bom ponto de partida. Entretanto, só para fazermos aqui o ponto da situação, e para quem não se apercebeu, neste momento tens de desdobrar e tocar com o Luiz Loso, o Colmo, como é óbvio, de vez em quando. Áurea, certo? Certo. Estás agora a integrar a banda da Áurea. Carminho, já te viste. Cuca Roseta. Cuca Roseta. Também. João Gil. João Gil. Espero não me estar a esquecer de ninguém. É um bocado de trabalho. É, é. Está forte, não é verdade? No meio deste trabalho todo que agora estás a fazer, é uma altura em que não há tempo para pensar no caminho para a frente? É engraçado, estás a perguntar isso, porque é uma semana em que eu estou a debater-me um pouco sobre isso. Porque fechei alguns capítulos, fiz algumas coisas que me propus a fazer. Apesar de estar acompanhar cinco ou seis cantores super conhecidos no panorama musical, parece que há sempre alguma coisa que não me satisfaz totalmente. e quero fazer sempre alguma coisa inovadora em termos pessoais, alguma coisa que seja relevante para... Passem pretensões para a cultura portuguesa. É uma necessidade que eu tenho. E quando não tenho nada projetado, fica assim um bocadinho... Causou uma inquietação. É, uma inquietação, sim. E se é bom em termos criativos ou não? Pois, eu acho que sim. Mas não sei muito bem responder neste momento. Quer dizer que está aí a evolução de um trabalho novo. Sim, tenho que fazer qualquer coisa. Deve ser isso. Acho que vamos ter que fazer um terceiro álbum de Colme, porque acho que é um projeto que tem de vida, que tem uma continuidade. E isso acho que posso já projetar. Mas de resto, não sei muito bem o que é que vai acontecer. Mas há algo que surgirá e será bom de certeza. Como professor de vários alunos que estão a tentar dedicar ao piano, qual seria o conselho central que davas... Não, a quem já está um bocadinho mais avançado e que está naquele limpo de não saber se quer enverdar um bocadinho mais a sério pela música ou não. Ah, eu acho que... O que é essencial? Qual era o conselho? O essencial é paixão e perseverança. Tem que ser uma coisa forte, não é? Porque senão, mais um músico que seja competente não tem assim grande interesse. Uma pessoa tem que se iludir. tem que se iludir. Normalmente se diz-se o contrário, não é? Mas eu acho que nós temos que nos iludir a alcançar coisas incríveis. Mesmo que depois sejamos defraudados no futuro. Não é? Mesmo que, olha, não consegui. Sem essa ilusão não... Não, não há combustível. Não há combustível. Não há... É como se fosse... Compostível para o carro avançar. Eu só tenho que ser apaixonado pela música e por conseguir coisas novas, por tocar com pessoas melhores e conseguir alcançar a música para mais público. E depois a perseverança é... Ok. Não é alto e baixo. Não podemos ser bipolares. Temos que estar sempre a manter, a estudar sempre, a compor sempre e a trabalhar. A trabalhar sempre. Com essas duas coisas, eu acho que dá. É um bocadinho a sensação que o trabalho nunca está feito. Sim, é. É um bocado a vida do músico. É isso, é isso mesmo. Há sempre qualquer coisa que falta fazer. E em termos de evolução também acontece. Nós vamos enchendo o nosso copo, o copo vai aumentando do tamanho e aquilo que parece que nunca está cheio está sempre a evoluir. E isso é interessante. É uma profissão... Eu acho que a beleza desta profissão do músico é essa. Não dá para marcar o ponto. Está sempre a andar. Com alto e baixo. Atenção que o músico que esteja a ponderar-se ser músico, isto não vai ser fácil. Vai haver uns momentos em que parece que ninguém telefona. Ou mesmo que esteja toda a gente a telefonar. Ficamos com uma sensação de ninguém gosta de mim, ninguém gosta de mim do carro. Pronto. São aqueles altos e baixos que temos que combater. É com este resumo feito pelo Ruben Alves relativamente ao panorama musical e a quem quer ser músico que terminamos a nossa conversa. Obrigado. E queremos agradecer também. Eu que agradeço.